Olá, salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou aqui no vídeo, é a primeira vez que você está acessando aqui o nosso canal. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. E desta maneira, o YouTube vai indicando este canal para mais pessoas. Permitindo que a Palavra de Deus chegue mais longe a mais corações. Contamos aí com a sua ajuda, Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então neste momento acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, terceira semana da quaresma, dia 23 de março. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. E como nós podemos irradiar a luz de Cristo em nossos corações, tendo a graça de ouvir, de obedecer, de meditar a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e a partir daí, colocar tudo isso em prática. Esse Santo Evangelho de hoje nos mostra como é importante praticarmos, vivermos a palavra de Deus. Jesus que fala aos seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei, vim abolir os profetas, não vim para isso, eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, você que hoje olha a palavra de Deus e pode pensar, mas essa palavra é muito antiga, hoje em dia já tudo está diferente. E aí você quer que a palavra de Deus se adeque à sua vida, que a palavra de Deus mude e fique conforme a sua vontade, conforme a sua vida, conforme o seu egoísmo, os seus desejos. Nós queremos um Deus que nos sirva, não é isso? Um Deus que faça a nossa vontade, eu peço para que aconteça isso, e aqui nesse Deus não me atende, então eu vou mudar de religião. Não é isso. A religião não é isso. Deus que é Pai nos ensina que nós temos que viver os seus mandamentos, não são os nossos mandamentos, não é a nossa vontade, mas é se colocar a serviço. A serviço. O próprio Jesus veio a este mundo e se colocou a serviço dos nossos irmãos e irmãs, dos seus filhos e filhas. Quem somos nós para não nos colocarmos a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos e irmãs? A serviço da vontade de Deus e não um Deus que cumpra a nossa vontade. Nós não podemos inverter os valores rezando, pedindo que aconteça isso e aquilo é a minha vontade que tem que prevalecer. Não. Que a gente vá pedindo a graça de Deus para que a gente vá ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos, e vá se moldando a esta palavra. Nós é que temos que mudar. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar à nossa vida. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus que é imutável, que é imutável, como diz o Senhor, que Ele não veio para abolir a lei e os profetas. Ele não veio, não pense nisso, não. Não veio para mudar, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra, nenhuma vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Nosso Senhor nos chama a vivermos esta palavra. E Ele diz aqui que não veio para abolir os mandamentos para garantir o seu pleno cumprimento. E o que é isso? Como que a gente pode entender isto também? É como se o Antigo Testamento fosse uma semente. Uma pequena planta que agora Jesus leva a sua plenitude, obtendo os frutos desta semente. E na prática, o que Jesus está querendo dizer, está querendo nos ensinar? Por exemplo, o mandamento não matar. Não matar não é somente assassinar, no sentido de matar, de assassinar o próximo. Ele fala em outras passagens do Evangelho, que matar alguém é todo aquele que se encolheriza com seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão Patife vai ser condenado pelo tribunal. É o que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 22. Ou seja, não matar. Jesus dá um pleno cumprimento a isso. Abre os nossos olhos para entendermos que quando falamos mal do nosso irmão, quando fofocamos, quando desejamos o mal, quando falamos mal de alguém para o outro, estamos semeando o mal daquela outra pessoa, a estamos matando. Nesse sentido, Jesus veio para dar este pleno cumprimento, para ampliar a nossa visão em cima dessas leis do Antigo Testamento, dos mandamentos do Antigo Testamento. E o Evangelho de hoje nos mostra o seguinte, que é o que fala São Tiago, no capítulo 2, versículo 18. Diz, Por isso nós cremos que a fé sem obras é morta. Nós temos que viver, praticar obras. A fé é importante sim, mas as obras também são importantes. Seguir os mandamentos sempre foi, para nós, católicos, indispensável. Para alcançarmos a eternidade, a salvação, é fundamental viver e colocar em prática os mandamentos. A fé é fundamental, é importante essa nossa aderência a Cristo, a sua palavra, mas também colocar tudo isso em prática. Fé e obras são necessárias para a nossa salvação. É o que nos diz o próprio Evangelho de hoje, na segunda parte aqui. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. A importância de obedecermos, ouvirmos, vivermos os ensinamentos e ensinarmos também os nossos irmãos e irmãs. Muitas pessoas acreditam que somente pela fé, não basta ter fé, que a salvação já nos é concedida. Claro, a fé é importante, mas não é só isso. O Evangelho deixa claro que é a fé, mas a nossa atitude, as obras, colocando tudo isso em prática no nosso dia a dia. E quais são esses mandamentos? Como nós devemos viver esses mandamentos? Vamos meditar, vamos relembrar os mandamentos que estão divididos em duas partes, de acordo com as duas tábuas da lei. E na primeira tábua estão os mandamentos que se referem a Deus. Quais são os três? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. E terceiro, guardar domingos e dias santos de preceito. E quais são os outros sete para completarmos os dez mandamentos? Os da segunda tábua são os que se referem ao próximo. Honrar pai e mãe. O quarto mandamento. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Para crescermos em santidade, no amor, em nossa fé, precisamos compreender os meios concretos de evitar o pecado e viver na graça de Deus. Se você fugiu desses mandamentos, isto é um pecado grave. Nós temos que buscar o sacerdote para nos confessarmos, para voltarmos ao estado de graça. Estarmos unidos a Deus em estado de graça. Por isso, é importantíssimo sempre fazermos um exame de consciência. Onde eu estou errando? Onde eu estou me desviando? Onde ainda falta eu melhorar? E onde eu devo pedir perdão a Deus? Me arrepender disso? Não desejar mais fazer, cometer este pecado? Buscar um sacerdote e pedir perdão? E eu tenho a certeza que isso vai encher o seu coração de uma grande alegria. A alegria do céu, a alegria do alto, volta a reinar aí na sua vida, no seu coração. Por isso, viva os mandamentos. Se você fugiu, se você se desviou no caminho, busque a confissão e retome ao estado de graça. E viva com grande fé aí o seu dia a dia. Só de você estar preocupado. Será que eu estou vivendo na prática os mandamentos? Só de você estar pensando isso, se preocupando em não pecar, mostra que você já está num bom caminho. É o primeiro passo. Porque tantas pessoas, né, vão vivendo, mas eu não cometo pecado, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, eu não mato ninguém, eu não sou tão bom para com o próximo, com a minha família, com as pessoas que estão à minha volta. Daí a pessoa vai vivendo, achando que ela não precisa de um salvador. Ela se salva sozinha, porque ela é muito boa, ela é autossuficiente, ela é muito boazinha. Não é só isso. Não basta ser uma pessoa boazinha, nós temos que viver na graça de Deus, no amor de Deus. Então, se você está preocupado, já pensando se está vivendo ou não os mandamentos, de que maneira que você pode melhorar nesse dia a dia, aí você está pensando, refletindo, meditando e buscando e rezando, colocando isso em oração, pedindo o auxílio, a graça de Deus, tenha a certeza, você está no caminho certo. E que a graça de Deus, que o amor da Virgem Maria sempre reina no seu coração, te mostre o caminho, te mostre a verdade e que você vá se moldando à imagem e semelhança de Deus. Obrigado pela sua companhia, por curtir este vídeo. Se este vídeo te fez bem, te fez refletir, te fez crescer aí na fé, no amor a Deus, curta, deixe um joinha no vídeo, o seu comentário, o seu amém, coloque nos comentários também, os seus pedidos de oração, para rezarmos por você. E aqui na tela, aparece o logo do canal, basta você clicar e se inscrever. E no outro lado da tela, nós temos uma sugestão de vídeo, para você acompanhar aqui no canal, um outro conteúdo. Deus abençoe, Salve Maria Imaculada!